Cá Entre Nós com Nelson Marques Você já conhece a indústria Marques da Costa? Mudado em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza e da tubulação dos evaporadores nas usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucro-alcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimentos. Aqui vocês e a empresa são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós. E hoje temos a honra de receber no nosso programa a doutora Flávia Regina Andrade, médica reumatológica. Ela atua como assistente do Ambulatório de Reumatologia do Hospital da PUC de Campinas e é proprietária da clínica Andrade, localizada em Montemora. Com uma trajetória brilhante, a doutora Flávia acaba de concluir seu curso de mestrado em Ciências da Saúde pela PUC de Campinas, somando ainda mais conhecimento à sua sólida carreira. Estamos muito felizes em tê-la aqui para compartilhar sua experiência e esclarecer dúvidas sobre saúde articular e doenças reumatológicas. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós, doutora Flávia. Gostaria de agradecer, Nelson, pelo convite. É muito importante para a gente reumatologista ter a oportunidade de falar para um canal como o seu, que tem muitos seguidores, e levar a informação à população. É muito comum que os pacientes tenham dúvida de quando procurar o médico reumatologista e eu espero que hoje eu consiga ajudar vocês. Que bacana, e fico super contente de ser o nosso canal, esse veículo de comunicação para que isso aconteça. Muito obrigado mesmo, professora, por ter aceito aí o nosso convite e vir nos ajudar aqui a esclarecer os nossos seguidores, tá bom? Doutora Flávia, quais são os principais sinais e sintomas que indicam que devemos procurar um reumatologista? Nelson, sem dúvida, a principal manifestação que leva um paciente a procurar um médico reumatologista é a dor. Seja ela articular ou na coluna. Tem alguns sinais de alerta para essa dor que fazem com que a gente fique mais atento. Por exemplo, quando o paciente já acorda com dor lombar ou já acorda com a dor articular, que ela é pior no período da manhã e vai melhorando ao longo do dia, esse é um sinal para que procure sim uma avaliação com o médico reumatologista. Além disso, é importante que o paciente preste atenção se está apresentando inchaço também na articulação e o que a gente chama de rigidez matinal. O que é isso? O paciente acorda de manhã e sente como se o corpo dele estivesse duro. Eu sempre costumo explicar de uma maneira mais popular, que é como se fosse um carro velho que precisa esquentar para começar o dia. Isso é bem comum na população que tem doença reumatológica e normalmente essa sensação dura mais do que meia hora. Então é bom aí que as pessoas já levantam durinhos para saber aí que já é um sinal de alerta, né doutora? Exatamente. Tá bom. Doutora, quais são as condições reumatológicas mais comuns que a senhora observa no consultório e como essas doenças afetam a rotina dos pacientes? Bom, sem dúvida, as condições mais comuns são tendinite, bursite e o que é muito comum na população geral é a artrose, principalmente acima dos 50 anos de idade e, nas mulheres, a fibromialgia. Temos também doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide, mas esses têm uma frequência menor na população. Tá. Existe alguma prevenção para essas doenças que eu chamo? Sim. As doenças reumatológicas, as de natureza autoimune, todas elas têm basicamente o mesmo padrão para aparecer. Então, os fatores de risco podem ser divididos entre os modificáveis, que são aqueles que a gente pode fazer alguma mudança no nosso estilo de vida e melhorar, e os não modificáveis, que basicamente é a genética. Então, se a gente tem algum parente que tenha doença reumatológica, a gente tem mais chance de desenvolver. Não é uma transmissão que é certeza, porque alguém já teve, eu vou ter, mas isso sim aumenta a chance do paciente apresentar doença. Quanto aos fatores de risco modificáveis, são principalmente fumar, isso tem muita relação com o desenvolvimento de doença reumatológica, exposição à radiação, à poluição, e outra coisa que não é fácil, cai entre nós, modificar, mas a gente pode tentar, é ser acima do peso. O peso, ele tem muita relação, tanto com desenvolver a doença, quanto quando a gente tem o diagnóstico, isso ajuda a manter mais tempo a doença em atividade. É uma doença, né? A gordura é uma doença. Exatamente. Eu queria dizer às pessoas que estão nos assistindo aí, que quiserem fazer perguntas para a doutora Flávia, por favor, entre no nosso chat aí e podem fazer a pergunta para ela agora, que ela vai responder também aí para vocês, tá bom? Bom, doutora, vamos continuar aqui com o nosso bate-papo e nós temos muita coisa para explorar hoje os seus conhecimentos. Doutora, qual a diferença entre artrite e artrose, tanto nos sintomas quanto no tratamento? Isso é uma dúvida muito comum. Muitos pacientes chegam e não conseguem diferenciar. A artrite é um termo médico que a gente usa para falar que aquela articulação está inflamada. Então, o que normalmente a gente observa? Aumento do volume, que seria o inchaço, e o paciente apresenta essa dor que eu descrevi no começo do quadro, que é uma dor que é pior de manhã e vai melhorando ao longo do dia. Como ela é uma manifestação, ela pode estar relacionada a várias doenças reumatológicas. Temos, por exemplo, a mais conhecida difusamente, artrite reumatoide. Mas existem outros tipos. Por exemplo, artrite psoriásica, espondiloartrite, lúpus, síndrome de Jogren, são exemplos de doenças reumatológicas que podem manifestar artrite durante o curso da doença. Já a artrose, ela é um desgaste da articulação que ocorre com o passar do tempo. Pode acontecer de maneira natural. Normalmente, ela se manifesta acima dos 50 anos de idade. Ou, se o paciente apresenta essas condições inflamatórias da articulação, ela pode se manifestar mais precocemente. A CIDADE NO BRASIL A indústria Marques da Costa Mudada em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza e da tubulação dos evaporadores nas usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucro-alcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimêmpicos. Aqui vocês, sua empresa, são o nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Ainda nessa linha, quais os fatores de risco podem aumentar a probabilidade de desenvolver essas doenças articulares? Os fatores de risco são esses que eu falei. Principalmente ser acima do peso e fumar, além da genética. Mas também trauma de repetição, aumenta a chance de desenvolver artrose, se tem uma doença inflamatória articular. Isso também aumenta a chance de desenvolver artrose no futuro. Doutora, como que o diagnóstico precoce de condições como artrite e artrose pode impactar o tratamento e a qualidade de vida do paciente? O diagnóstico precoce, principalmente da artrite, é fundamental. Porque tempo de inflamação é diretamente relacionado com a sequela que o paciente vai ter no futuro. Então, quanto antes a gente diagnosticar e intervir e controlar essa inflamação, melhora a chance do paciente não desenvolver sequela. Antigamente, na reumatologia, a gente não tinha muitas opções de tratamento. Então, o paciente sempre permanecia em atividade de doença e hoje a gente ainda vê bastante pacientes que iniciaram a doença nessa época que apresentam sequelas. Porém, com o avanço da medicina, graças a Deus surgiram novas opções de tratamento e isso melhorou muito o controle da inflamação. Já na artrose, o tratamento é mais baseado em melhorar os sintomas. Então, principalmente a dor articular e preservar a função dessa articulação. Quando a gente faz o diagnóstico precoce, normalmente a principal intervenção que a gente orienta é o fortalecimento muscular, porque isso vai prevenir um acúmulo de dano nessa articulação e também ajuda bastante no controle da dor. Uma diferença importante entre o tratamento da artrite e da artrose é que para a artrite a gente tem mais opções de tratamento que levam à remissão. Já para a artrose, o nosso tratamento é mais focado no controle da dor e quando o caso é muito avançado, eventualmente o paciente precisa de prótese, normalmente ou do joelho ou do quadril. Doutora, a senhora comentou aí da parte muscular, né? que é sempre importante você ter atividade física, por exemplo, que é uma coisa básica, para justamente manter todas as articulações, sustentar tudo isso que está por dentro da gente. Isso é, acho que é um fator importante também. Doutora, com o avanço das pesquisas e na área reumatológica, quais são as inovações mais promissoras que podem melhorar o tratamento dessas doenças? Como eu comentei, até 1999, a gente não tinha muitas opções de tratamento. E aí, em 1999, tivemos a descoberta e começamos a usar o primeiro imunobiológico. O que é isso? O imunobiológico é um anticorpo que a gente produz no laboratório, que normalmente é contra ou a citocina ou o receptor da citocina. A citocina é o mediador inflamatório que é responsável por causar a inflamação. Então, basicamente, a gente está agindo na base da doença. E antigamente, a gente não tinha isso. Então, desde 1999, o tratamento reumatológico melhorou muito. E agora, mais recentemente, com o avanço das pesquisas, a gente cada vez mais tem diferentes tipos dessas que a gente fala os imunobiológicos, que funcionam como se fossem, entre aspas, vacinas, que são medicamentos normalmente ou que faz via endovenosa ou subcutânea. E, mais recentemente, a gente conseguiu formular fármacos via oral, que têm uma potência semelhante e eles agem em enzimas que são responsáveis por manter a inflamação. esses são os mais recentes que a gente tem disponíveis no mercado. E cada vez mais a tecnologia vai me ajudando também a melhorar esse tratamento. Isso tem facilitado esse tratamento? Essa nova tecnologia que existe? Com certeza. Até então, os pacientes, infelizmente, sofriam muito com dor, era difícil atingir a remissão, que é, ficassem nenhuma manifestação articular de doença. E, desde que a gente teve esse avanço, graças a Deus, conseguimos cada vez mais que os pacientes alcancem a remissão. Você já conhece a indústria Marques da Costa? Mudado em 1964, a indústria Marques da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza e da tubulação dos evaporadores nas usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucro-alcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e políferos. Aqui vocês, sua empresa, são o nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Doutora, como que a reumatologia se relaciona com as outras especialidades médicas no tratamento de doenças crônicas? A reumatologia é uma especialidade médica que depende muito de outras especialidades. A gente tem um excelente relacionamento com os outros profissionais, né? Por exemplo, na artrite psoriásica, sempre a gente precisa da ajuda de um dermatologista, porque normalmente a gente cuida mais do domínio articular e o paciente pode ter manifestação de pele, da doença. É comum que algumas doenças reumatológicas inflamem o olho, então a gente pode precisar também da ajuda do oftalmologista. Tem doenças relacionadas à inflamação intestinal, então a gente às vezes precisa também da ajuda do gastro, e assim vai. É uma área que tem muita interface com as outras especialidades. Também não podemos esquecer dos ortopedistas, que normalmente são os médicos que atendem inicialmente esses casos de inflamação articular e acabam nos encaminhando, ou mesmo quando a gente já tratou o paciente clinicamente de maneira adequada, e é um caso de prótese, a gente costuma encaminhar para a avaliação do ortopedista também. Ou seja, essa interdisciplinaridade entre a área médica é muito importante para a saúde de todos nós. Isso é ótimo. Com certeza, o paciente só tem a ganhar quando a gente usa várias especialidades médicas para tratar. Perfeito. Doutora, para pacientes, diagnosticados com artrite e ou artrose, quais são os principais desafios no manejo da dor e na manutenção dessa qualidade de vida? Os principais desafios são encontrar o medicamento que o paciente toma e alcance a remissão sem ter efeito colateral ruim. Isso. É muito comum a gente começar o tratamento e o paciente, às vezes, não se adaptar. Mas hoje a gente tem muitas opções de tratamento diferentes e o nosso principal objetivo é controlar a dor, controlar a inflamação e também fazer com que o paciente tome o medicamento e se sinta bem, né? Que ele tolere bem esse tratamento. Ah, isso é muito importante. E, além da medicação, que tipos de tratamentos complementares como fisioterapia ou exergências físicas são recomendados para quem sofre de problemas na articulação? Olha, eu sempre brinco que o reumato é até um pouco chato, porque a gente acha que é a especialidade que mais prescreve atividade física. Você não vai passar em uma consulta e o reumato vai falar para não fazer atividade física. É fundamental a ajuda no controle da dor, igual a gente estava comentando. Quanto mais músculo a gente tem, menos essa articulação sofre. Então, tanto na condição inflamatória, que seja artrite, quanto na artrose, é muito importante que o paciente faça essa atividade de fortalecimento muscular. Inclusive, a gente tem estudos mostrando que nas doenças inflamatórias, os pacientes que fazem atividade física, eles alcançam mais facilmente a remissão, porque ela tem também o efeito anti-inflamatório. Lógico, quando é uma forma mais aguda, que o paciente está mais sintomático e o paciente é sedentário, a gente sempre recomenda começar com fisioterapia e ir progredindo essa atividade física aos poucos. Uma coisa também que ajuda bastante, principalmente em contratura muscular, fibromialgia, é acupuntura e o agulhamento a seco, que é como se fosse uma espécie de acupuntura. Doutora, a reumatologia, ela cuida somente dos pacientes mais tarde? Ou tem, por exemplo, atletas que procuram também o reumatologista para algum problema? Tem bastante atleta que trata, até nas Olimpíadas eles acabaram alguns revelando o diagnóstico, né? E ao contrário do que a população geral pensa, é possível ter uma vida normal, sem dores, ser atleta até de alta performance. Se eu não me engano, teve algum tenista recentemente que revelou que tinha artrite reumatoide e é esse o nosso objetivo mesmo, é conseguir que o paciente mantenha a atividade dele, seja a atividade física, seja o trabalho e que isso não impeça. Eu tenho até um caso no consultório que o paciente era ciclista e o que chateava mais a vida dele era o fato que ele tinha artrite psoriásica e não conseguia terminar as provas de ciclismo, porque ele tinha que ficar muito tempo sentado na bicicleta e aí ele sentia muita dor lombar, porque a artrite psoriásica ela pode inflamar tanto a articulação periférica quanto a coluna. E aí depois que ele passou comigo, e a gente ajustou o tratamento, ele continua fazendo as provas dele normal, inclusive ganhou um campeonato, ficou super feliz. Então o objetivo é esse mesmo. E ao contrário também do que muitas pessoas pensam, doença reumatológica pode manifestar já desde a infância, às vezes tem bebês que já apresentam. Existe o especialista que é o reumatologista pediátrico, ele é um pediatra que fez pediatria e depois se especializou na reumatologia, normalmente a gente na reumato passa no ambulatório de reumatopediatria, mesmo sendo reumatologista de adulto. Normalmente o que a gente vê que as mães percebem é, às vezes apresenta febre baixa, às vezes a criança deixa de brincar, eu já examinei várias vezes e o joelhinho estava inchado, então principalmente o que a mãe percebe é isso, a alteração, o bebê que já anda, começa a andar diferente por dor ou para de brincar. Poxa, que interessante, quer dizer, não são só os velhinhos? Não. Os novinhos também. Todo mundo acha que reumato é de velho, mas não é. Eu estou com reumatismo, está velho, não. Esse grupo de doenças que eu comentei, a artrite psoriásica, a espondiloartrite, costuma cometer pessoas antes dos 45 anos de idade, então é mais precoce, sim. Interessante. Mas tá bom. Doutora Flávia, cá entre nós, existem medidas preventivas que podem ser adotadas para proteger as articulações ao longo da vida, além dos exercícios? Sim, Nelson, cá entre nós é o que eu já até comentei. Não ser acima do peso, eu sei que é difícil, é uma luta, isso aí, quem conseguir manter um peso ideal, com certeza está protegido, além disso, cessar o tabagismo quem fuma, tanto aumenta o risco de você desenvolver, quanto, se tem o diagnóstico, o hábito de fumar mantém a atividade de doença, então fica mais difícil de alcançar a remissão enquanto o paciente fuma. e fortalecimento muscular, ele sempre vai proteger a articulação, então é uma coisa que a gente recomenda muito e que funciona. Doutora, deixa eu explorar um pouquinho mais os seus conhecimentos e vou pedir para que a senhora, se a senhora pudesse contar algum caso como esse que a senhora comentou do ciclista, que uma pessoa tivesse um problema sério e que houve um sucesso por conta de um tratamento reumatológico. Olha, eu vou dar o meu exemplo que nem os pacientes acreditam. Eu decidi ser reumatologista porque eu sou esse caso que desde a infância eu reclamava de dor nas costas, sempre procurei ortopedista e nunca tive o diagnóstico. E aí, durante uma aula na faculdade, o professor estava explicando sobre as doenças reumatológicas, eu percebi que eu tinha essa rigidez matinal e essa dor nas costas que é inflamatória. Eu acordava todo dia de manhã com dor e só melhorava depois de cerca de duas, três horas que o dia tinha começado. E aí, eu fui nesse professor, tive o diagnóstico e comecei a tratar. E eu percebi o quanto que isso era importante. Primeiro, o quanto que as pessoas não têm informação. Eu mesma, estando na área da medicina, na minha família não tem ninguém, mas eu convivia com outros médicos e ninguém conseguiu me diagnosticar. Então, foi por isso que despertou o meu interesse. E desde que a gente, foi um desafio, e desde que a gente começou o tratamento, minha vida é normal. Na época, eu não conseguia fazer atividade física, se eu ia para a academia, eu ficava pior no outro dia, daí eu desistia normalmente, voltava e pensava, não é para mim. E hoje, eu consigo fazer atividade física, consigo correr, consigo pular, a minha vida é totalmente normal. E com conhecimento. E com conhecimento, é. Então, sempre que um paciente jovem chega na minha frente com medo do diagnóstico, ninguém quer ter um diagnóstico de uma doença, principalmente uma doença crônica, porque as doenças reumatológicas, elas não têm cura, elas vão acompanhar a gente ao longo da vida toda. E aí, normalmente, eu explico sobre isso para o paciente para ele entender que o principal é fazer o diagnóstico e tratar, porque se a gente consegue esse tratamento, a nossa vida é normal. A qualidade de vida é mais agradável. Sim. Bom, doutora, eu gostaria de agradecer imensamente por sua participação aqui no Carre Entre Nós, viu? Foi uma conversa extremamente esclarecedora sobre a saúde das articulações e certamente ajudou o nosso público, que era a nossa preocupação, a entender melhor quando procurar um especialista e a importância de cuidar bem das articulações. A sua dedicação à reumatologia e seu compromisso com o bem-estar dos pacientes são inspiradores. Agradecemos por compartilhar um pouco do seu conhecimento aqui conosco. eu muitíssimo obrigado por sua vinda, sua disponibilidade de passar, compartilhar esses seus conhecimentos aqui conosco. Eu que agradeço, Nelson. Eu fiquei muito honrada com o convite. Eu acredito que mais reumatologistas devem falar sobre reumatologia, porque eu percebo que ainda tem muitas dúvidas que não são respondidas. Então, ter a oportunidade de participar e responder as dúvidas que os pacientes tiverem ou as pessoas tiverem, isso ajuda muito a população. É o que a gente está precisando mesmo. O nosso programa está aberto. Para os seus colegas, que continuam abertos aí com as senhoras também, se quiser falar mais alguma coisa a respeito da reumatologia ou de qualquer outra área da medicina, por favor, é só entrar em contato conosco. Vai ser um maior prazer divulgar, porque esse é o nosso intuito. de nada seria interessante o nosso programa se não passasse um conteúdo importante para os nossos seguidores. Então, os convites estão aí à disposição para que a senhora possa indicar o nosso programa para poder falar com eles. Doutora, vou colocar aqui os seus contatos agora e vou pedir para que a senhora, por gentileza, deixe uma mensagem para os nossos seguidores que estão nos ouvindo agora. Nelson, a principal mensagem é doença reumatológica pode acometer desde a infância até a vida adulta. Então, se você tem algum desses sinais e sintomas que a gente comentou, agende uma avaliação, porque o diagnóstico precoce é fundamental e vai impactar na qualidade de vida. Perfeito. É uma dica super importante. Temos que fazer o diagnóstico quanto antes possível para que possamos ter uma qualidade de vida melhor. Doutora, mais uma vez, muito obrigado por sua participação. Foi uma honra tê-la aqui no nosso programa. Viu? Muitíssimo obrigado mesmo. Obrigada a vocês. Bom, pessoal, conversei com a médica reumatologista doutora Flávia Regina Andrade. na semana que vem nós teremos um novo entrevistado e, é claro, sempre com a sua ajuda. Você que nos segue nas redes sociais e que também continue enviando seus e-mails sugerindo as pautas serem tratadas aqui no nosso programa. Nunca é demais lembrar que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para você receber as nossas notificações e aproveita que você está por aí e deixa aquele like e divulgue os nossos vídeos. nas suas redes sociais e também nos seus produtos de Valestade. A todos que ficaram conosco até agora, nós muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem com uma nova equipe. Solta a vinheta! Cá entre nós com Nelson Marques e a vinheta! A vinheta! E aí Você já conhece a indústria Marcos da Costa? Mudado em 1964, a indústria Marcos da Costa tem sido referência em excelência e inovação no setor açucareiro, revolucionando o processo de limpeza e da tubulação dos evaporadores nas usinas de açúcar e álcool. Nossa trajetória de sucesso e crescimento nos levou a expandir nosso portfólio para além do setor sucro-alcooleiro, oferecendo agora soluções avançadas para caldeiras, pneus e polimêntricos. Aqui vocês, sua empresa, são nosso maior compromisso. Para mais informações, entre em contato conosco. Legenda Adriana Zanotto